E aí família, tudo muito verde com vocês? Gente, eu trago ótima informação nesse vídeo e duas não muito boas, tá bom? Então fique comigo até o final, eu quero muito saber a sua opinião. Aproveita que você tá aqui, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação pra você não perder absolutamente nada do que rola aqui sobre o Palmeiras, pós-jogos, inclusive teve pós-jogo ontem, hein? Da Libertadores aí, não assistiu, vou deixar aqui no card pra você assistir, deixar seu comentário, sua opinião, enfim. Antes de trazer as notícias do Palmeiras, gente, eu quero trazer uma outra novidade da Keep Calm, gente. A Keep Calm que é a sua próxima escola de inglês, né? Gente, está com tudo essa escola, sabe por quê, gente? Além da experiência de 42 anos do Bob, no ensino de língua inglesa, o Bob, que é palmeirense também, viu, gente? Gente, assiste todos os vídeos do canal aqui, o cara é fera no inglês. Bom, gente, eles também estão apoiando aí projetos de relevância, como o projeto GV Bem Animal. Isso mesmo, gente, que visa cuidar de animais abandonados e maltratados, né, gente? Então, ó, 5% de cada nova matrícula até o final desse ano será doado para esse projeto tão importante para a nossa sociedade. Você que vê esses animalzinhos abandonados na rua, animaizinhos sendo maltratados, gente, esse projeto incrível da Keep Calm está aí, né, pra ajudar e você aprende inglês e ainda pode ajudar aí os animaizinhos abandonados e maltratados. Belezinha? Eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição. Vamos lá, que tem informações importantíssimas nesse vídeo. Vou deixar a coisa boa para o final. Vou começar falando de coisa ruim, né, que a coisa boa tem que ficar para o final, assim você fica até o finalzinho desse vídeo aí. Vamos lá, gente. Uma notícia não muito boa para a torcida do Palmeiras, né, sobre o Scarpa, gente. Por que sobre o Scarpa? Porque o Scarpa está cansado, vem numa sequência muito longa. É o seu 13º jogo seguido como titular do Palmeiras e possivelmente, provavelmente, ele vai ser poupado para o jogo do final da semana contra o Atlético Goianiense fora de casa, gente. Isso mesmo, provavelmente ele não jogue. É ruim porque ele vem tendo uma sequência boa, apesar de ontem não ter jogado tão bem assim como a gente esperava, né, mas também não foi aquele jogo de encher os olhos da torcida do Palmeiras. Enfim, é importante que nós vencemos, gente. 1x0 fora de casa, num jogo de mata-mata da Libertadores, tem que comemorar mesmo. Mas então o Scarpa pode ser que não esteja no jogo do meio da semana e é um jogador que vem sendo muito importante, né, principalmente para o esquema do Abel. É um jogador que vem fazendo gols, vem sendo líderes de assistência, mas vamos ter que improvisar. O cara realmente está cansado, são 13 jogos aí seguidos, né, ninguém aguenta também. Antes de dar a próxima informação, a próxima notícia, trazer a próxima informação para vocês, hoje, às 8 horas, 20 horas, eu estarei lá no Não Importa, gente, fazendo uma live com o Fernando, tá bom? Eu vou deixar o link do canal aqui também, para você que não segue, seguir, vai ser uma live muito bacana, vamos falar muito de Palmeiras, então eu te aguardo lá às 20 horas, belezinha? Vamos lá, segunda informação do Palmeiras antes de falar a notícia boa aqui. A segunda informação é sobre o interesse da Roma, tá novinha, gente, é isso mesmo, novinha. A gente sabe, eu trouxe até para vocês aqui uma informação há uns duas semanas atrás, se não me engano, um vídeo falando sobre isso, né, que o Palmeiras tinha essa preocupação. E não conseguir segurar o Vinha, principalmente nessa janela que vai se abrir aí no comecinho de agosto. Muitos clubes interessados pelo Vinha, o Porto já veio atrás. E essa nova aí, da Roma, né, que tem interesse pelo Vinha, gente, após uma lesão do Espinasjola, Espinasjola, enfim, eu não sei como se pronuncia esse nome, mas é o lateral esquerdo deles, que teve, gente, que na verdade rompeu o tendão de Aquiles, né, e vai ficar muito tempo fora. E aí eles já estão olhando quem? O bendito do Vinha. Ô, meu Deus do céu, isso mesmo. Querem tirar a nossa paz. E, como eu falei, vai ser muito difícil segurar esse jogador. Mas por uma boa bolada, uma grande, né, uma grande grana, um financeiro muito bom, dá pra gente pensar. A preocupação apenas é, Palmeiras vendendo vinha, com certeza não vai atrás no mercado de um outro lateral esquerdo, até porque a gente sabe como está escasso, como é difícil achar um lateral esquerdo com boas qualidades. Teremos que aguentar o Victor Luiz até o final do ano? É, gente, acho que mais ou menos isso. Enfim, quero saber a sua opinião. Por enquanto, gente, é só um interesse, inclusive, essa informação foi dada pelo jornal italiano, tá? Veio de lá da Itália. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos pra ver se o Palmeiras deve ceder ele ou não. E vamos lá. Eu falei que tinha notícia boa nesse vídeo, então vai ter notícia boa nesse vídeo. Gente, o Abel está liberado para comandar a equipe do Palmeiras aí no final de semana contra o Atlético Goianiense, né? Ele tinha sofrido uma punição de dois jogos a mais aí por conta daquela expulsão lá na Copa... Esqueci. Na Recopa, não. Na Supercopa. Por conta disso, ele... Por conta dessa expulsão, ele ficou mais de dois jogos fora... Na verdade, ele ganhou a punição de dois jogos fora. Ele já cumpriu um. Contra o Santos iria cumprir esse outro agora, né? Nesse final de semana. Mas o Palmeiras conseguiu... Entrou em um acordo com o CTJD, no qual o Abel vai reverter em doações para algumas instituições que eles citarem. Então, o Abel vai estar na frente do comando. Muita gente reclamou contra o Santos de algumas substituições, né? Que era o João Martins que estava lá no comando. Enfim, agora se vocês quiserem reclamar, vamos reclamar direto com o Abel. Porque será o Abel que vai estar, né? À frente do Palmeiras aí pra comandar. E muito importante, o Palmeiras vem vivendo um momento muito bom no Campeonato Brasileiro. É muito bom saber que o nosso técnico vai estar lá na frente, né? Vai estar no comando do Palmeiras. É diferente de você dar os comandos pro seu... Pro auxiliar, do que você estar ali presente. A gente reclama de algumas substituições, Abel, sim. A gente fala que às vezes ele faz algumas coisas que a gente não entende. Mas ele é inteligente, gente. Se vocês assistirem a coletiva dele de ontem, que ele deu aí após o jogo entre Universidade e Palmeiras, vocês vão se surpreender com muitas coisas que ele falou. Eu até, pra complementar um pouquinho aqui, que já tô finalizando esse vídeo, sobre ontem o pós-jogo, eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustada com o tanto de comentário de vocês, falando que o jogo foi péssimo, que vocês odiaram, que a gente não vai passar. Eu confesso que eu fiquei assim, assustada, porque eu fiquei muito feliz com o resultado de 1x0. Lógico que foi um jogo horrível, o Palmeiras totalmente covarde, esperando o time dos caras vir pra cima, mas você tá jogando fora de casa. Eu ficarei muito brava, muito irritada se o Palmeiras jogar dessa forma aqui no Allianz Parque, porque mesmo com o placar na frente, mesmo com o gol, não garante nada. Então o Palmeiras aqui precisa se impor, precisa ir buscar gols, e não ficar esperando o adversário. Então se o jogo aqui for covarde, eu vou ficar brava. Mais um jogo lá, de Libertadores, um time que é enjoado. Eu não sei qual foi o... Acho que mais de 3 jogos, 3 anos, eu não lembro exatamente agora, pra falar certinho pra vocês, mas faz muito tempo que um brasileiro não ganha lá. E o Palmeiras foi lá e venceu lá no Chile, cara, na casa dos caras. Então assim, tem que dar os méritos ao Palmeiras. Eu acho que é importante a gente frisar isso, né? Foi uma vitória importante, não foi um grande jogo, mas foi um grande resultado. Então deixe seu comentário aqui, tamo junto família, se aparecer a noite mais informações do Palmeiras, eu volto aqui pra atualizar vocês. Por agora era isso, tamo junto, até mais, e avante, palestra!